Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo sobre Magic Duelz E hoje vem a quarta parte da campanha da Liliana Vez, ok? Bora lá É... Dessa vez, assim, dos outros vídeos eu não... Não tive uma batalha prévia, então eu não sabia qual deck que era Dessa vez eu tive, e é um deck azul e preto, beleza? Vamos lá Vamos começar a batalha, espero que dessa vez não falte terreno Na batalha passada eu desisti por falta de terreno Eu arrisquei, achava que dava, mas não deu por falta de terreno Então dessa vez eu não vou cometer esse erro, vou jogar bem a sério mesmo e bora lá Ah, pelo menos dessa vez tá vindo terreno, né? Apertar o ESC aqui pra ver se não dá Pronto, eu vou jogar o bicho com... Esse bichinho aqui que tem imortal Só pra ele morrer e sacrificar ele com essa carta Ele voltar pra minha mão, pra ele voltar pra mesa 2-2 e ainda comprar duas cartas Puta, esse bicho é chato, hein? Tem que matar esse bicho rápido, hein? Se ele ficar usando a habilidade desse bicho eu vou me ferrar Vou fazer uma coisa primeiro, antes de usar a habilidade Eu vou atacar Se caso, né? Ele não blocar eu uso a habilidade Se não, se ele blocar eu desço o corvo Então Sacrifico ele Ele volta pra mesa 2-2 Ok Eu compro duas cartas Beleza, tranquilo Mesmo que ele use a habilidade uma vez Na próxima vez eu desço o gato Sacrifico pra matar isso aqui Porque a habilidade desse bicho é chata, tá vendo? Ele pode pagar duas manas Qualquer O jogo de alvo Revela O jogo de alvo coloca o card do topo do grimório No próprio cemitério E ele vai ganhar mais Mais x, mais x Onde x é o custo de mana Daquele card convertido Se ele pagar Se ele pagar 6 manas, por exemplo Você pega E tomba 3 Ele vai tombar 1 Puta que eu pariu Um feitiço que não era pra virar É um feitiço que me ajuda pra caralho Além do cem Esse bicho ganha mais 6, mais 6 Ô Filho da puta Vai tá tranquilo Esse bicho vai morrer no próximo turno Pra largar a mão Gomblin Gato Vou sacrificar o gato Destruir essa bosta de uma vez Puta, podia ter sido um terreno Porque ele não ganhava porra nenhuma Ah não Tinha que ser um feitiço Extremamente Ótimo Que eu pegaria até esse bicho mesmo Pra mim Depois que matasse ele Tá tranquilo Eu vou ganhar mesmo assim Eu confio no Coração das cartas Olha lá, Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Bora lá, bora lá O corvo também Beleza Tiozinho tem o corvo também Vai tá virado esse turno Então vai tomar porrada Do mesmo jeito E eu vou descer o meu corvo Vai descer outro zumbi Beleza O carnesal do Vai entrar também Beleza Porrada nele Agora seria legal ter o desalmado Ele já tá bombadaço 566 Que ele já conta como zumbi Ok, tomei 2 Vamos ver o que ele vai invocar Lá de útil Isso aqui War 4-4 Toda vez que uma criatura morrer Você pode comprar um card Se fizer isso Descarte um card Tá puta Parece que o deck dele Só tem bicho voar Ah, falta uma mana Pra usar o Corrupt Agora eu tenho que torcer Que eu vou comprar uma mana Pra usar o Corrupt Eu não vou poder atacar E torcer que ele não invoque nada foda No próximo turno Pra eu poder fazer alguma coisa Caraca, mano Cara chato, velho Ele não atacou Esperto Ótimo Eu não vou drenar a vida dele Eu vou drenar o bicho dele Isso sim Recupera o 6 de vida Que ele fez eu perder Naquela hora Mata o bicho dele Beleza Vou atacar com o que eu tenho de melhor Isso Perfeito Ele me ajudou demais Meu Goblin vai matar o Corvo dele Pronto Ganhei um de vida Matei o bicho dele Ele ainda está com metade Da vida dele Vamos ver o que ele vai invocar Agora Nada Nada Deixa eu ver o que esse terreno faz Ah tá Pântano da Sansugas Eu pago uma preta Viro Cada oponente perde um de vida E você ganha um ponto de vida E usa essa habilidade Ativa essa habilidade somente Se você controlar duas ou mais permanentes pretas Beleza E o terreno entra em jogo virado Ok Agora Deixei ele com 2 de life E um passo da nossa vitória Pra falar a verdade Já ganhamos o jogo A menos que ele destrua todas as nossas criaturas Ele pode ter criaturas suficiente pra bloquear todas Você ganha um jogo só usando o pântano Aí você não ganha a vida Cada oponente só perde um de vida Beleza Ah tá Se esse bicho morrer Você tem que descartar uma carta Ótimo Ah Tchau Pode Pode fazer o que você quiser E comer as criaturas Olha Beleza Vai matar o corvo Foda-se Vai morrer os dois mesmo Morreu Ele morreu Ele morreu Ganhamos Yes Nossa Aquele Corrupt salvou A partida Lindo Maravilhoso Corrupt Valeu Corrupt Haha Foi lindo Matou Nossa Foi muito bem Feito Então gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui A próxima O vídeo vai ser a parte final Da campanha da Liliana Vess Espero que tenham gostado do projeto Por favor Curtam Compartilhem Divulguem os vídeos do canal E qualquer dúvida Ou sugestão Fica à vontade Para postar aí na parte dos comentários Que assim que possível Eu responderei a todos Ok Muito obrigado a todos Ótima semana E tchau 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 Tchau